As primeiras observações de raios-x de um magnetar, um tipo de estrela de nêutrons com os campos magnéticos mais poderosos do Universo, confirmaram que esses campos são polarizados e indicam uma superfície sólida sem atmosfera. Os cientistas usaram o telescópio espacial Imagine X Ray Polarimetry Explorer, ISP, da NASA para examinar o magnetar 4U0142-61, localizado a cerca de 13 mil anos-luz da Terra, na constelação de Cassiopeia. As observações de raios-x representam a primeira vez que os cientistas foram capazes de confirmar a teoria de que os campos magnéticos dos magnetares são polarizados. Essa conclusão também revelou a natureza sólida e nua da superfície da estrela de nêutrons. As descobertas podem ajudar os cientistas a entender melhor a física de objetos cósmicos extremos, incluindo estrelas de nêutrons e buracos negros. Medir a polarização informa os cientistas sobre os campos elétricos e magnéticos que compreendem os comprimentos de onda da luz e que oscilam em ângulos retos na direção em que a onda está viajando. A luz é descrita como sendo polarizada quando seus campos elétricos são orientados para que oscilem em uma direção unificada. Descobrimos que o ângulo de polarização varia exatamente em 90 graus, seguindo o que os modelos teóricos preveriam se a estrela tivesse uma crosta sólida cercada por uma magnetosfera externa cheia de correntes elétricas, disse Roberto Taverna, astrônomo da Universidade de Pádua, na Itália. E principal autor de um estudo anunciando os novos resultados do ISP, disse em um comunicado ABE em Nova ABA. Advertisemente, Taverna e seus colegas descobriram, para sua surpresa, que a polarização pode depender da energia das partículas individuais de luz, os fótons. Com base nas teorias atuais para os magnetares, esperávamos detectar a polarização, disse Martin Weisskopf, cientista emérito da NASA que liderou a equipe ISP desde o início da missão até a primavera de 2022, no mesmo comunicado. Mas ninguém previu que, a polarização dependeria de energia, como estamos vendo neste magnetar. Advertisemente como todas as estrelas de nêutrons, Os magnetares se formam quando estrelas massivas ficam sem combustível para a fusão nuclear e seus núcleos não conseguem mais se sustentar contra o colapso gravitacional. Isso resulta em um corpo com a massa do Sol maior comprimindo cerca de 10 milhas, 16 quilômetros, de, diâmetro, o tamanho de uma cidade média na Terra. Como resultado, o material que compõe as estrelas de nêutrons é tão denso que a NASA diz que uma única colher de chá pesaria 4 bilhões de toneladas. A polarização em baixas energias observada pelo ISP, que foi lançado à órbita da Terra no topo de um foguete SpaceX Falcon 9 em dezembro de 2021, indica que o campo magnético desse magnetar é tão, inimaginavelmente poderoso que poderia ter transformado a atmosfera ao redor da estrela de nêutrons em um sólido ou um líquido, em um fenômeno chamado condensação magnética. Advertisemente isso depende se os magnetários e outras estrelas de nêutrons realmente possuem uma atmosfera, no entanto, algo que ainda é muito debatido pelos astrônomos. Esse mistério pode ser apenas um dos resolvidos pelo estudo dos raios-x polarizados desses objetos extremos com o ISP, uma prática conhecida como polarimetria, especialmente se resultados posteriores indicarem uma superfície nua. Na minha opinião, não há dúvida de que o ISP mostrou que a polarimetria de raios-x é importante e relevante para aprofundar nossa compreensão de como esses fascinantes sistemas de raios-x funcionam, disse o Scope, missões futuras terão que estar cientes desse fato. Advertisemente o estudo abre em nova aba relatando os resultados foi publicado no mês passado na revista Ciência e ponto uma estrela pode ter uma superfície sólida. Pode soar contra-intuitivo. Mas a intuição humana era uma resposta à nossa evolução na Terra, onde para cima é para cima, para baixo é para baixo e existem três estados da matéria. A intuição falha quando confronta o cosmos. Os magnetares são estrelas mortas com campos magnéticos intensos, os mais intensos que conhecemos. Eles são um tipo de estrela de nêutrons, os restos estelares de uma estrela massiva que explodiu como uma supernova. Os magnetares não são apenas altamente magnetizados em comparação com as estrelas de nêutrons, mas também giram mais lentamente. Enquanto um magnetar pode girar uma ou duas vezes a cada dez segundos, uma estrela de nêutrons pode girar tão rápido quanto dez vezes por segundo. Os magnetares são um daqueles objetos cósmicos que os cientistas deduziram que deviam existir muito antes de encontrarem um. Eles foram invocados para explicar a existência de fontes transitórias de raios gama chamadas de repetidores gama suaves, SGRs. A hipótese é que, à medida que o intenso campo magnético de um magnetar decai lentamente, ele emitirá raios gama e raios X. Leva cerca de 10 mil anos para o campo decair. Agora sabemos de pelo menos 31 magnetares, e os pesquisadores calculam que existem cerca de 30 milhões de magnetares inativos na Via Láctea. Os magnetares emitem poderosos raios X e passam por rajadas erráticas de atividade. As explosões e explosões de um magnetar podem emitirem únicos segundo o que nosso Sol precisa de um ano inteiro para emitir. Os campos magnéticos extremos são responsáveis por esse comportamento, acreditam os cientistas, e podem ser até mil vezes mais poderosos que os campos magnéticos em torno das estrelas de nêutrons. Um novo estudo diz que um desses magnetares tem uma superfície sólida e nenhuma atmosfera. Chama-se, 4U0142 mais 61 e está a cerca de 13 mil anos-luz da Terra na constelação de Cassiopeia. O estudo é raios X polarizados de um magnetar e foi publicado na revista Ciência. O autor principal é o Dr. Roberto Taverna, da Universidade de Padova, Pádua, Itália. O gás da estrela atingiu um ponto de inflexão e tornou-se sólido de maneira semelhante à água que se transforma em gelo. Isso é o resultado do campo magnético incrivelmente forte da estrela. Com a autora principal professora Silvia Zani, UCL, membro da equipe científica do ISP. Uma espaçonave lançada em dezembro de 2021 tornou este estudo possível. O Imagine X Raio Polarimetry Explorer, ISP, é uma missão conjunta entre a Agência Espacial Italiana e a NASA. Como o nome deixa claro, a espaçonave observa a polarização dos raios X. Objetos, exóticos como buracos negros, pulsares, estrelas de nêutrons e magnetares têm ambientes extremos que polarizam os raios X. O ISP pode observar esses raios X e fornecer informações sobre os objetos e seus ambientes. Compreender os campos magnéticos exóticos e poderosos em torno dos magnetares é um dos objetivos explícitos do ISP. Como mostra este estudo, está pagando dividendos. Este estudo marca a primeira vez que os cientistas observaram raios X polarizados de um magnetar. O ISP observou o magnetar por um total de 840 quilosegundos, cerca de 233 horas, em janeiro e fevereiro de 2022. O que essas observações mostraram? Primeiro, um pouco sobre a luz polarizada. A maior parte da luz que encontramos não é polarizada. Isso significa que, à medida que a luz viaja, ela vibra em vários planos e viaja para fora em várias direções. A luz solar, a luz elétrica e a chama de uma velha imitem luz não polarizada. A luz polarizada é a luz que vibra em apenas um plano. Você provavelmente já usou óculos de sol polarizados uma vez ou outra. Eles reduzem o brilho filtrando a luz que vibra em outros planos e permitindo que apenas a luz alinhada alcance seus olhos. Como a luz, incluindo, raios X, a energia eletromagnética, campos magnéticos extremamente poderosos em torno de magnetares podem polarizar a luz. Ao medir o grau de polaridade, os cientistas podem fazer deduções sobre os campos magnéticos e os objetos que os geram. Esse é o cerne da missão do ISP e o cerne deste estudo. O ISP possui três sistemas de polarimetria de raios X de imagem idênticos que operam, independentemente para a redundância. O ISP cria mapas de polarização que revelam a estrutura dos campos magnéticos em torno de objetos como magnetares. Como diz o resumo de uma frase do artigo, a observação ISP de 4U0142 mais 61 fornece a primeira medição de emissão polarizada de um magnetar em raio X. Os pesquisadores descobriram uma proporção muito menor de luz polarizada do que deveria ver se os raios X tivessem passado por uma atmosfera. Uma atmosfera ao redor do magnetar agiria como um filtro e permitiria a passagem de apenas um estado de polarização da luz. A equipe também descobriu que a oscilação, o ângulo de polarização, mudou exatamente 90 graus para energias mais altas quando comparadas com energias mais baixas. Modelos teóricos de magnetares afirmam que uma superfície sólida, cercada por campos magnéticos pode produzir essas observações. A característica mais interessante que podemos observar é a mudança na direção da polarização com energia, com o ângulo de polarização oscilando exatamente 90 graus, disse o principal autor Taverna. Isso está de acordo com o que os modelos teóricos prevêem e confirma que os magnetares são realmente dotados de campos magnéticos, ultrafortes. Isso foi completamente inesperado, disse a co-autora professora Silvia Zane e o CL Moulard Space Science Laboratory, e membro da equipe científica do ISP. Eu estava convencido de que haveria uma atmosfera. O gás da estrela atingiu um ponto de inflexão e tornou-se sólido de maneira semelhante à da água que se transforma em gelo. Isso é o resultado do campo magnético incrivelmente forte, da estrela. Mas, como acontece com a água, a temperatura também é um fator. Um gás mais quente exigirá um campo magnético mais forte para se tornar sólido, acrescentou Zane. O próximo passo é observar estrelas de nêutrons mais quentes com um campo magnético semelhante, para investigar como a interação entre temperatura e campo magnético afeta as propriedades da superfície da estrela. A teoria quântica desempenha um papel nessas descobertas. Ele prevê que, quando a luz se propaga em um ambiente altamente magnetizado, ela será polarizada em duas direções, paralela às linhas do campo magnético e perpendicular a elas. Observando tanto a polaridade da luz quanto a quantidade de luz, os cientistas podem entender a estrutura do próprio campo magnético, que se imprime na luz e no estado físico da matéria na região do magnetar. Segundo o estudo, essa é a única forma de acessar essas informações. Os magnetares podem ter campos magnéticos complexos e o ISP é uma ferramenta poderosa para observá-los. O ISP cria mapas de polarização de objetos como magnetares, que é a única maneira de revelar sua estrutura. Esta imagem é uma impressão artística de um magnetar com um campo magnético muito complicado no seu interior e um pequeno campo de polar simples no exterior. Créditos, ESA, autor, distópica real. Os magnetares podem ter campos magnéticos complexos e o ISP é uma ferramenta poderosa para observá-los. O ISP cria mapas de polarização de objetos como magnetares, que é a única maneira de revelar sua estrutura. Esta imagem é uma impressão artística de um magnetar com um campo magnético muito complicado no seu interior e um pequeno campo de polar simples no exterior. Créditos, ESA, autor, distópica real. O professor Roberto Turola, da Universidade de Pádua, é outro dos coautores do artigo. Em um comunicado à imprensa, Turola disse, a polarização em baixas energias está nos dizendo que o campo magnético é provavelmente tão forte que transforma a atmosfera ao redor da estrela em um sólido ou líquido, um fenômeno conhecido como condensação magnética. A teoria também prevê que essa superfície sólida é feita de íons mantidos juntos em uma rede por campos magnéticos. Em vez de esféricos como outros átomos, esses seriam alongados devido à poderosa força magnética. Os cientistas ainda debatem se os magnetares e outras estrelas de nêutrons podem ou não ter atmosferas. Há muito mistério envolvendo esses objetos, extremos e sua natureza confusa. Mas pelo menos sabemos de um magnetar que não tem atmosfera, ou pelo menos onde uma crosta sólida é uma explicação adequada. Mas a explicação ainda precisa de mais escrutínio, dizem os autores. Também vale a pena notar que a inclusão de efeitos eletrodinâmicos quânticos, como fizemos em nossa modelagem teórica, fornece resultados compatíveis com a observação do ISP, disse o coautor professor Jeremie Eio, da Universidade de British Columbia. No entanto, também estamos investigando modelos alternativos para explicar os dados do ISP, para os quais ainda faltam simulações.